Quem trafega por rodovias federais concedidas à iniciativa privada vai contar com novas formas de pagar pedágio. O uso do PIX, cartões de débito e crédito, passam a ser mais uma facilidade para os motoristas. Até então, o mais comum é o pagamento feito em dinheiro ou com o uso das chamadas tags de passagem automática. A partir de agora, o objetivo é que cada praça de pedágio apresente em algumas cabines a opção do PIX, do pagamento em cartão de débito, crédito ou até mesmo com o uso de aplicativos. De acordo com o especialista em trânsito, a mudança vai permitir mais fluidez, conforto e segurança para os motoristas. Ninguém mais transporta dinheiro, a gente já está acostumado, já faz parte da vida de todos os motoristas, de todo mundo, usar os meios eletrônicos de pagamento. Assim vai facilitar bastante, vai agilizar, porque não tem mais aquele problema do troco e pega as moedinhas aqui e junto ali. Então vai aumentar muito a segurança e muita rapidez. Atualmente, o Brasil conta com 26 concessões de estradas federais em operação, com 68% de rodovias duplicadas. Para 2024, a expectativa é que ocorram 13 leilões de rodovias, com potencial de injetar 122 bilhões de reais em investimentos privados. Tem muitas rodovias brasileiras que viraram padrão, viraram a gosto de você andar, ou seja, em qualquer horário, com tranquilidade. Aqui, as nossas em Goiás, elas ficaram para trás nisso. Então nós já estamos pagando há muitos anos, já era tempo de a gente ter uma rodovia segura que você pudesse andar com tranquilidade. Chovendo, com chuva, você pode andar à noite, você pode andar à noite com chuva, que é o pior, você ter segurança para trafegar, porque a gente precisa fazer isso, não faz por lazer. As concessionárias têm o prazo de 90 dias para disponibilizar as novas formas de pagamento de pedágio aos motoristas. Enquanto as empresas se adequam, o pagamento em dinheiro permanece como opção para o usuário. Em nota, a concessionária responsável pela BR-153, em Goiás, disse que está empenhada em oferecer uma nova opção de pagamento das tarifas de pedágio em breve. Os meios eletrônicos são muito rápidos de implantação. A gente vê os outros casos, até os trabalhadores informais mais simples hoje já estão atualizados com isso e funcionando muito bem e está todo mundo satisfeito.